Boa, bom gameplay amiguinhos, bem vindos, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, aqui é o Glide que está falando, eu estou aqui fazendo uma arranqueada de Gordia Forti com o meu amiguinho de 12 canhonetas, FUZO, mais conhecido como gasoína. Ou, não, brasileiro não, fósforo, que é só acender e tacar fogo, que 27% dos testes de incêndio não é para qualquer um não, filho. E aí tem um candango falando, vai, usa o HE, usa o HE, aí o cara para matar, para matar, destruir, tem dois barras na frente dele, ele defuso, o que ele faz? Usa o AP. E aí dá bounce na armadura, lá vem. Detectou, a gente chama. Forti, virando barquinho, angula, que vai chover. E ainda mais que vem destruir para cá. Ai, 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 fica frio, fica frio, fica frio, fica frio. Dois módulos. HE. Clear load. Cinco segundos. 3 segundos. 3 segundos. Dá uma olhada, é só um bait que ele está fazendo aqui. 3,7 segundos. Não é muito dano, mas o meu objetivo é danificar o navio mais concluído. Não é muito dano, destraia. Então eu vou focar no Merkko. Uma coisa que o primeiro vai. Acho que a armadura é legal. Nossa, quantos torpedos. Tem dois destraia aqui, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, eee. Nada de incêndio, que feio. Fuguki, Fuguki. Vamos botar a cara aqui. Já vou ladeando aqui para o Fuguki. Conduzindo a velocidade. Aumentando um pouquinho mais, fica muito lento. Ele vai botar o boost. Fuguki. Tapei. Nossa, ainda pegou. Assim que faz, filhote. Abriu o oco no garotinho. Não mata não, mata não. Morreu também, morreu também. Um por um. Perdi, 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 perdi. Você perdeu também. Eu acho que tem mais smokes. O outro meteu. Ah, eu quero esse aqui. Esse aqui está mais próximo. O outro agora. Ou outro aqui. O outro aqui. Tem outro DD na minha cola. Um pro afim. Tô jogando muito avançado. Acabar o mapa. E... Chapleo. 4 hit. Pris anti-ares fora. Pris anti-ares fora. Já tô providenciando aqui pra virar as guns. Não há no aguente ser abasado. Desfuso. Ah. Desfuso. Já fiz 30k de dano. Desfuso. Desfuso. O cara tá querendo fazer aqui. Quem que vai me dar cover? O cruiser tá lá na meota. Tá um lateral de papel. Tá bom. Tem muitos barulhos, pessoal. Vou ver esse contraste aqui. Tu é o cruiser. Isso. Virando. Eeeeeee. Opa, acho que acertei hein! Acho que acertei hein! Ó. Ó! Não vou virar o canhão pro player não Deixa o... Opa, esse aqui eu quero Tira no deck, tira no deck Vira, completa Acho que o cara não sabe jogar Olha, pra que eu jogo de AP? Pra arrancar 1000? É bom até ganhar mesmo Calma não, calma não, chega mais um tequinho, um tequinho, um tequinho Já tá acabando Olha o IDD Fica com outra vez, vai Errou Vinte e dois Entrando nos range 21.69 E aí, o que que você faz quando tá assistindo o vídeo maratinho? Você vai lá e compartilha com o Zandane Nas redes sociais E pra mim todo mundo O que der Os primo pentelhos Um milhos Um milho pra ali na direita Eu vou fazer aqui A puxada de meio Um milho pra ali na direita Olha aí E o por mil E o por mil Ai que brutal Ai que brutal Ai que brutal Ai que brutal Será que que vira essa bondinha Para eu ter que usar Não vai ter que usar Umaimate Aperta O por mil 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 Errou! Errou! Acertei! Tietagem Piadagem com ele Opa! Levou um Errou! Tirou! Tirou! Isso! Errou! Errou! Tietagem Tietagem Nossa, está viradinha Ah, é! atira! atira! Isso não dá dois cidadãos, eu to com uma coisa Hã? Não precisa tirar mais Bom... Tá refeixando pra trás... Vou reparar... O mouse tá sujando... Leopou o mouse... Ai... Assim, a gente vai abrindo a lata... Vai abrindo a lata... Vai batendo... Nossa... Atira, Calango! Vamos abrir... Vou.. Vamos abrir... Passando! Passando... Vamos ver com a chine... Uma chine... Uma chine... É... Seguindo, vamos ver... O mouse tá sujando... Passando... Não matou, recuperou Oh, double call Estou aqui Na merda Orquestra sem visão Ai 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 Sem visão Fiel, fiel, fiel Fiel Vai, cheira, maltrata Quero que ele dá só uma lapadinha Só uma lapadinha Tô vendo mais o melhor que você Olé Eita lelê Eita lelê Ai 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 Oi Filhão, que paulada que tu me deu Que te deu ou você me retribuiu Que paulada que tu me deu Que paulada que tu me deu Molha Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Morri É lelê, tá nas suas mãos Quer dizer, eu falei o seu lelê E você vai aparecer também Oh, ah tá E a gente fala, vai para a captura, ou que ele está tocando mais fogo E vai empatar as coisas, agora ele tem que matar o outro 258 mil, 63 hits 2 mil dinâmica na televisão, 4 mil, o tempo é furante 47 mil perfurante, 103 mil explosivos, acertei 21, 42 Olha só o que ele leva, menos 10 mil e acertei metade dos tiros Incendio, pãozinho, 44 mil, guarda a pena Guarda a pena 24, 29, 22 Então pessoal, esse é o game que eu estava falando Do animal que usa 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 Que ideia cara A maior coisa assim ó Agora ele está com 26% Porque deve ter acabado com uma bandeirola Então eu estava com 27% dos tiros incêndios Sem 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 A habilidade de incendiário Que me dá mais 2%, que iria 28% E sem a perfuração Que Cairia Mas daria mais 30% de penetração Quer dizer Poderia Não poderia Então Gostou Manda Aquele Eita Manda aquele like Maroto Compartilha com os amigos Esse aqui é o Guad Que está falando Até o próximo gameplay Valeu Um beijo abraço E ótimo final de semana Valeu Ok Esse vídeo vai sair amanhã Então É ótimo final de semana Até mais